A Essência Cosméticos te convida para fazer o melhor curso de cabeleireiro da região. Comece com sucesso ganhando cada cliente que entra em seu salão. A profissional da Essência Cosméticos, de Nitre Vizancral, tem uma vasta experiência e é formada nas academias nacionais e internacionais que são referência da área de cabeleireiros. Então, em fevereiro nós estamos começando um novo curso, como já tivemos vários outros. Ele se divide em três módulos e ele é especial para aquelas pessoas que querem ingressar na carreira cabeleireiro. Ele é dividido em três módulos. O primeiro módulo é escovação e penteado. Depois nós temos a parte de colorimetria e em sequência corte. Ele é um curso de oito meses, dá para ter uma noção bem boa de como profissional, enfim. A parte básica, a gente consegue nesse tempo passar bem organizado, passar bem detalhado. Toda a parte básica do curso de cabeleireiro. Bem feito para que o aluno que saia daqui seja nossa referência, para que a gente tenha orgulho de dizer que os alunos estudaram aqui, como tem sido nesses últimos anos. Em 2019, mude sua vida. Com um investimento de apenas R$ 5.990, você vai se tornar um excelente cabeleireiro. Entre em contato pelo WhatsApp ou passe na Essência Cosméticos no centro de Xancherê. E eu te convido para vir para cá, aprender com a gente. Eu tenho certeza que você vai ficar bem feliz com o resultado do seu aprendizado.